Abertura Aleluia Cumpre você a oração dos seus pés Eu não sei, meu amado Eu não sei qual é a dificuldade Eu não sei qual o problema Que você tem enfrentado Mas eu quero te dizer nessa noite Que o nosso Deus, ele vai além Da desce Nosso Deus, meu amado, ele oferece o impossível Aquilo que é impossível pra nós Impossível pra um homem É possível pra Deus Seja qual for a dificuldade Quanto na mão que ele Ele vai resolver os nossos problemas Aleluia 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 Te procurar e não achar Uma saída É tão sofrido ver alguém Perder a vida O desespero O desespero toma conta Do coração Adorou Adorou De se clamar a petição Não respondida De esperar e ver a vida destruída E concluir que não existe mais O que fazer Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu braço está perdido Ele faz o impossível Pois ele tem poder Ele te faz vencer Se ele é o seu amigo O seu nome Jesus Cristo Ele te faz vencer Se foi ele Quem apareceu Depois de quatro dias E nada rumoreu Naquela chuva fria Já não existia Uma esperança Uma solução E foi ele E foi ele Mesmo que falou Que ele é a vida E a resurreição Quando ele quis Se o braço Não sai para fora Ele cumpriu Ele deu A minha multidão Ele é a lei Ele é a lei Da minha filha Quando ele tem A sua mão Quando ele tem Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem Ele ainda tem a solução Ele me aponta Na sua vida Nesta noite Começa a glorificar ele Adore ele Nesta noite Ele fica ao frente de Deus A presença dele É real que a chuva Começa a sentir Começa a sentir Começa a sentir Em que o corpo É 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 o corpo Ele vem aí E adora ele Aleluia Mas ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele para o impossível Pois Ele tem poder Ele te vai vencer Sim, Ele é o teu amigo Seu nome é destino Se for Ele Se for Ele é o teu Depois de quatro dias De nada por eu Naquela lua fria Já não existia Uma esperança, uma solução Se for Ele Jesus me salvou Se Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele te dilata Um lugar para a dor Ele cumpriu em Deus Naquela multidão Ele vai além Na resistência Perceba o teu glória Nesta noite Quando Ele tem a sua mão Quando o nome tem saída Quando o nome tem saída Quando o nome tem saída Ele ainda tem a sua vida Ele ainda tem a solução Ele vai além Na resistência Quando Ele esteja Suas mãos Quando não se tem Quando o nome tem saída 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 Obrigado.